Foi numa festa, numa grande festa Cocktail, caviar e uma boa orquestra Tudo elegante, estilo impressionante Eu com música a rodar, muita gente interessante, baby Tudo estava lá, baby Harmonia em destaque, eu que espanto Olhei para um canto Juro e garanto que era um encanto E eu era uma negra, olhos de chinesa Alta atlética, um toque de beleza Era uma escultura, uma obra pura Arrecada postura que nem um vírus da loucura E eu não resisti, fui ter com ela Queria conhecer aquela coisa bela Hey, baby, dançamos Parecia um sonho convertido em realidade Sábado, marcámos uma saída Num descapotável lá durou a minha batida Mecribum, mecribum, mecribum batida Depois descobri que ela estava derretida Para o restaurante Foi a opção Sinta de frente a frente Agarrei a sua mão Acarici aqueles dedos Contei lá ter segredos Credo Até não tive medo de dizer o que estava a sentir Hey, honey, estou louco por ti Quero ser o rei do teu coração Teu down Como diz o poeta Jeff Brown No navio do teu sonho Quero ser o capitão da inflação, baby Quero ser a solução Um beijo Quero te mostrar o quanto te desejo Oh, yeah Domingo partimos para uma praiada FTV sexy toda bruseada Deitada, cansada, figura dozinhada Aroma tropical daquela cor acaspanhada Adequada, uma fada apaixonada Olhos penetrares como o gome de uma espada Baby, princesa, tu és uma beleza Para compensar-te, eu tenho uma surpresa Fica calma É uma grande noite no hotel Panorama, habitação 102 Feita para dois Dois, doze e ações Vamos descrever o que sentiu num lençol E o resto são vocês Que fiquem pra depois Oh, yeah Hey, amor 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 Hey, amor